Na ponta, Caranel Buggy, Mônaco em segunda, Assovio em terceiro, avança por fora, vai tentando a segunda, na ponta, Caranel Buggy, Assovio avança por fora, tenta a segunda, cruza a faixa final, primeiro para Caranel Buggy, segundo para Assovio e depois, Mônaco, El Bacan, Cayman Bank, Kinder Halo, Good Friend, até Javalissado, resultado do último páreo que acaba de ser disputado na hipótese, mas acaba anunciando a vitória para uma dúzia, Caranel Buggy.